RUPLA KIDS BRASIL Aranha, mosca, mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando a aranha saiu pra cantar, veio um leão e pediu pra parar O leão, a aranha, a aranha, a mosca, mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando o leão saiu pra cantar, veio uma arara e pediu pra parar Arara, o leão, o leão, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando a arara saiu pra cantar, veio um leão e pediu pra parar O leão, a aranha, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando o leão saiu pra cantar, veio a coruja e pediu pra parar A coruja, o polvo, o polvo, o polvo, o leão, o leão, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando a coruja saiu pra cantar, veio um leão e pediu pra parar O peixe, a coruja, o polvo, o polvo, a arara, o leão, o leão, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando o peixe saiu pra cantar, veio um ratão e pediu pra parar Shhh! Tinha uma vez um barco pequenino Tinha uma vez um barco pequenino Tinha uma vez um barco pequenino Que não sabia, não sabia navegar Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas E aquele barquinho, aquele barquinho navegou E se essa história foi um pouco curta E se essa história foi um pouco curta E se essa história foi um pouco curta Nós iremos outra vez se começar Tinha uma vez um barco pequenino Tinha uma vez um barco pequenino Tinha uma vez um barco pequenino Que não sabia, não sabia navegar Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas E aquele barquinho, aquele barquinho navegou Cinco lobinhos, filhos da loba Cinco lobinhos, filhos da loba Cinco lobinhos atrás da vassoura Cinco lobinhos atrás da vassoura Cinco ela tinha, cinco criou E todos eles a loba mimou Cinco lobinhos, filhos da loba Cinco lobinhos atrás da vassoura Três dorminhocos, dois bem gulosos E todos eles são bem carinhosos Cinco lobinhos, filhos da loba Cinco lobinhos atrás da vassoura Cinco lobinhos atrás da vassoura Cinco nasceram, cinco criou E todos eles a loba mimou Cinco lobinhos, filhos da loba Cinco lobinhos atrás da vassoura Três dorminhocos, dois cingulosos E todos eles são bem carinhosos Estava o senhor, seu gato Sentado em seu telhado, miando miau 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 Sentado em seu telhado Ele recebeu uma carta Pois queria ser casado Miando miau 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 Pois queria ser casado Com uma gata moreninha Sobrinha de um gato fardo Miando miau 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 Sobrinha de um gato fardo Ele ficou tão alegre Que caiu do seu telhado Miando miau 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 Que caiu do seu telhado E quebrou sete costelas O rabo e sua espinha Miando miau 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 O rabo e sua espinha O levaram pra enterrar Pela rua do pescado Miando miau 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 Pela rua do pescado Com o cheiro das sardinhas O gato foi ressuscitado Miando miau 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 O gato foi ressuscitado Por isso que todos dizem Sete vidas tem um gato Miando miau 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 Sete vidas tem um gato Estava a passarinha Sentada em um pé de limão O bico pegava uma rama Com a rama cortava uma flor Estava a passarinha Sentada em um pé de limão O bico pegava uma rama Com a rama cortava uma flor Ai, ai, ai Quando virar meu amor Ai, ai, ai Quando virar meu amor Dá um saltinho pra frente Dá um saltinho pra trás Dá uma volta inteira Dançando sem parar Brincando, brincando, brincando É assim que eu gosto Dançando, dançando, dançando Ao ritmo dos meus pés Ai, ai, ai Quando virar meu amor Ai, ai, ai Quando virar meu amor Estava a passarinha Sentada em um pé de limão O bico pegava uma rama Com a rama cortava uma flor Estava a passarinha Sentada em um pé de limão O bico pegava uma rama Com a rama cortava uma flor Ai, ai, ai Quando virar meu amor Ai, ai, ai Quando virar meu amor Ai, ai, ai Quando virar meu amor O bico pegava uma flor Ai, ai, ai Quando virar meu amor Ai, ai, ai Quando virar meu amor Ai, ai, ai Quando virar meu amor Ai, ai, ai 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 Um fantasma, um espírito Ou um gato preto Uma aranha, um monstro Ou mesmo um morcego Um fantasma, um espírito Ou um gato preto Uma aranha, um monstro Uma bruxa, um vampiro Ou um caixão aberto Uma múmia, um zubi Ou um duende travesso Bú, bú, quem é que é? Bú, bú, quem é que é? Uma sombra escura Uma mansão assombrada Um cemitério sombrio Ou uma caveira medonha Bú, bú, quem é que é? Somos todos nós Aqui pra te pegar Feliz Halloween Rupla Kids Brasil Se inscreva Assista mais